Fala pessoal do APTV, sejam bem-vindos aqui ao canal, canal que te deixa por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário você fica sabendo em primeira mão de todos os lançamentos aqui da cidade de São Paulo no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um grande lançamento no bairro do Ipiranga é o lançamento da UAM, aquela construtora que a gente já conhece, aquela que costuma só fazer lançamento em lugares excelentes próximos à estação de metrô que é justamente o caso do Next One Gentil de Moura o Next One Gentil de Moura tá aí nesse coração do bairro do Ipiranga uma nova área que vem sendo desenvolvida, muitas construtoras adquirindo terrenos próximos à estação de metrô alto do Ipiranga, da linha verde e o Next One Gentil de Moura é o que tá mais próximo à estação a estação vai estar literalmente no quintal da sua casa e não tem nada melhor do que morar próximo à estação de metrô e morar no bairro do Ipiranga, um dos bairros mais tradicionais aqui da cidade de São Paulo um bairro com perfil bem familiar, pessoas hospitaleiras e sem dúvidas é o bairro mais acolhedor que tem aqui na cidade e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Incrível, incrível esse prédio, esse é o típico prédio que dá gosto de trabalhar, você vê que é tudo equipadinho, tudo muito bonito, prédio novo e claro com plantas bem funcionais. Vamos falar agora das plantas, são diversas plantas para todo tipo de perfil, com certeza uma delas vai te agradar. Vamos começar então pelo estúdio, planta de 26 metros quadrados que você está vendo agora. Olha só que interessante, uma planta com varanda, né? Uma ótima pedida para você que mora sozinho ou para você que mora com seu companheiro que está iniciando uma vida a dois. Um estúdio acaba sendo sempre uma boa opção para quem quer estar bem localizado. Passando agora para a segunda planta, a gente já vê que ela é um pouquinho maior, você já vai ter mais espaço porque são 33 metros quadrados e o detalhe é que tem uma divisória, né? Do quarto para a sala, então ele deixa de ser um estúdio, passa a ser apartamento de um dormitório e também vem com todos os diferenciais, já vem com piso laminado, tem varanda, ventilação natural nos banheiros. É um ótimo apartamento, uma ótima planta. O Next One Gentil de Moura ainda tem uma terceira opção de planta, bem diferente, dá uma olhadinha só nessa planta, dois quartos, uma planta que tem vaga de garagem, então ela já serve para quem tem filho, para quem tem uma família um pouquinho maior e acaba sendo uma excelente opção. São 46 metros, mas você, dentro do apartamento, você tem a sensação de estar num espaço bem maior, justamente pelo fato da planta ser bem funcional, os espaços muito bem aproveitados, então acaba sendo uma ótima pedida para quem quer morar perto do metrô, para quem quer morar no Ipiranga, numa planta de dois quartos. Com certeza, um dos melhores custos-benefícios de todo o bairro. E se você ficou muito interessado no Next One Gentil de Moura, já quer comprar logo uma unidade, não perca tempo, envia uma mensagem logo para esse número aí que está pingando na sua telinha do seu celular, você vai falar diretamente comigo, a gente já pode deixar toda a documentação engatilhada, você vai tirar todas as suas dúvidas referentes ao imóvel, referentes ao processo de compra do apartamento. Eu estou aqui para isso e é sempre bom entrar em contato antes, porque aí você garante uma unidade boa, que sempre quem tem prioridade nas escolhas das unidades é quem enviou a documentação primeiro, é quem já deixou toda a ficha cadastral preenchida. E nada de vacilar, porque eu como corretor estou vendo tudo o que acontece aí nessa região, o Living Ipiranga, um lançamento na semana passada da Living, foi um grande estouro de venda, vendeu praticamente tudo no final de semana do lançamento, Então não dá para brincar, se você tem interesse no Next One Gentil de Moura, tem que ficar esperto, tem que ficar atento, senão vai ficar chupando o dedo, vai ficar sem unidade nenhuma. Mas se você está só pesquisando, está só acompanhando aqui o canal, para que futuramente possa vir a comprar, também se você quiser entrar em contato, fica à vontade, eu fico à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas. E peço também que deixe o like no vídeo, para que o canal possa crescer cada vez mais, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E se inscreve, se inscreve no canal, que aí você vai ficar por dentro, você vai receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, e aí você vai ficar muito antenado, muito informado de tudo o que está acontecendo, de todos os lançamentos que estão vindo aqui da cidade de São Paulo. Tá bom pessoal, recado dado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, e nos vemos no próximo vídeo.